E aí E aí E aí E aí Tá no mínimo não sei 14 em A gente é o último Então é o seguinte A gente não fazer aqui agora Aquele sente essa pessoa tá mentindo Mas achou que choque tá no máximo Tá mano nem 220 Volts não 220 Eu tô tomando Quem que vai começar primeiro O Kaique eu vou primeiro Eu não vou Já que é paciente de dor vai eu Mas não vai sentir dor não vai morrer Vai dar choque na luz Tá certo Alec você já fumou mais de um maço no dia Já 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 Olha Olha Apertar pro Zói Deixa eu fazer a pergunta pro Zói Vai Ô Zói você gosta de pé de frango? Pé de frango as idéia eu gosto É isso aí Óbvio né Porque eu falei que eu gosto Pé de frango eu não gosto não Pé de frango eu não gosto não É isso aí Tem que puxar Ei Kaiqueira eu tenho que responder Pergunta Você bate uma punheta por semana? Não se entende Não Mas aí é óbvio mano Ninguém Ih Nossa Tá mentindo Pô mas não é sabe gala talvez ele falou a verdade Mas a pressão de medo A pressão de tomar o choque Aí ó agora Ô tem que fincar o bagulho seguinte não vou levar um negócio junto comigo se tomar chocão Pô não é chocão não Não dá nem da tomada rapa É galera É picar de formiga não é mais Pergunta Já bateu o punheta vendo pornô gay? Nossa Não mano Tomar choque tá mentindo Não Eu tenho certeza Ê Tá mentirando mano Tô desentei Por que eu tenho que tomar choque agora Vai eu vou perguntar pro Alex É Analisando o coração do Alex pra quem não entendeu Ó Alex tá gostando de alguém no momento? Ah tô sim Tá, vamo ver. Vamo ver, Alex. Tá! A menina que tá assistindo, ela tá feliz agora. Alec, mano. Rapidinho, cara. É que eu falo a verdade, gente. Deus sempre faz uma pergunta pro Caim, que eu falo. Pergunta a Alex. Ô, Caíque, você já bateu punheta com o dedo no cu? Nossa! Vamo ver, cara. Isso tem certeza. Se tomar choque aqui, eu juro por Deus que eu nunca fiz isso na minha vida. Mas não tô com medo de tomar choque. Ah, mentira! Carmelada! 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 Ô, Zói, você já tomou a chinelada da barata da vizinha dela? Puta que nada a ver, mano. Não, faz o C, Gabriel. Olha o meu cabelo, caralho. Você me ama? Amo. Pode levar a sério. Tomou choque, cara. Tomou choque, rapaz. Ah, não, não. Eu tô dando atenção aqui agora. Eu tava comendo choque, eu que aguentei aqui. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Tô fazendo uma pergunta polêmica, galera. Vamos fazer. Você já quis me trair? Não. Vai. Que? Vai ficar até preta, torrada. Vai explodir isso aí, quer ver? Eu tô vendo isso aí, cara. Meu Deus. Meu Deus! Deu choque! Não, mas não mentira. Não, não mentira. Não mentira. Não mentira. Não mentira. É mentira. Não mentira. Ah! Não mentira. Não mentira. É mentira. É mentira. É mentira, velho. Nossa. Ah, então, Thiago agora, Thiago agora, Thiago. Ah, também já não quero mais. Beleza, mano. O cara que deu o brinquedo pra você já falou pra você não levar a sério. O negócio do brinquedo. Não, Zóio, o cara já falou. O cara já falou que você não levar a sério o negócio do brinquedo. Não precisa nada, não. É marmelada, não. Bate pra ter punheta no dedo do c... Nós estamos juntos aí, galera. Se vocês não viram o último vídeo, clica aqui em cima, meu irmão. Que o bagulho é louco mesmo. E tá a rede social de todos que participaram aqui. Mano, eu não vou brincar mais. Vai dar uma brechação, vai. É nóis. Ah, eu não vou mais brincar. Desculpa. Ah, já quis. Ah, então você já quis. Você já quis.